Joinville, com sua bela estação ferroviária, construída em estilo germânico, é o mais importante centro industrial de Santa Catarina. Em 1851, chegam aí os primeiros imigrantes alemães, suíços e noruegueses, que caldeiam suas etnias e somam seus esforços com brasileiros, dando assim origem à cidade. Com seu excelente traçado urbano, Joinville deve o seu nome ao príncipe marido de Dona Francisca, irmã de Dom Pedro II, e a qual teve por dote as terras do município. O acervo do Museu Nacional de Imigração e Colonização testemunha a luta árdua dos colonizadores. O camping, um dos melhores do país, é uma opção para o lazer, e as residências típicas de Enchaimel marcam uma antiga tradição que contrasta com as formas modernas do Museu Arqueológico de Sambaqui. A Universidade Municipal forma mão de obra de alto nível na área tecnológica. As escolas superiores, secundárias e primárias mantêm quase 50 mil alunos. Esta indústria de refrigeradores caracteriza bem o elevado nível do importante parque industrial joinvilense. Com uma população próxima aos 200 mil habitantes, conta com 30 mil operários, dos quais 3 mil fabricam aí 1.700 geladeiras e condicionadores de ar por dia, e que são exportados para 60 países. Esta fiação, com seus 22 mil fusos, produz em duas unidades 270 mil quilos de fios por mês, e suas exportações vão a 1 milhão de dólares em 75. O balé é uma das disciplinas da Escola de Artes Fritz-Arts. Também a pintura desenvolve vocações, especialmente a que é feita à mão, sobre seda branca, com belo efeito. Na cerâmica, a criança apura sua vocação e criatividade, enquanto que os adultos se especializam na técnica de artesanato na porcelana. O resultado final é exposto na Casa da Cultura, construída para funcionamento da escola, considerada atualmente uma das melhores do país. A escolinha de música, por sua vez, desperta a criança para o universo sonoro. A bobina de papelão se estende na rua por um quilômetro, e sobre ela, uma parte da população infantil fixa a cores, livremente, suas imaginações. O prefeito Pedro Ivo Campos, assiste a esta singular manifestação coletiva do Espírito Criador, a céu aberto, e que une três entidades ideais. A criança, a arte e a natureza. A Catedral de Joinville abriga a exposição de flores, já famosa em todo o país, e que durante o mês de novembro, há 39 anos, é realizada sob a orientação da Associação Joinvilense de Amadores de Orquídeas. Estas flores oferecem maravilhosas combinações de cores em bizarras formações, reunidas aí em duas mil unidades, representando mais de 150 tipos. Outros gêneros também estão expostos, formando um conjunto de raro encanto. A rainha das flores, Margit Busch, apresenta-se aos seus súditos, desfilando pela cidade como manda a tradição. E as bicicletas, incorporadas ao dia a dia de Joinvilenses, ocupam as ruas no passeio habitual, feito pelos jovens, dando à cidade um aspecto pitoresco e saudável. As danças folclóricas trazidas para Joinville pelos imigrantes, são carinhosamente conservadas. Este conjunto, o Zilber Fluss, integrado exclusivamente por agricultores, está representando a antiquíssima dança da colheita. Suas evoluções em torno de pau de fita, simbolizam o agradecimento da comunidade aos deuses da natureza, pela messe farta e feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL